Olá, como vocês estão? Eu estou muito bem, estou melhor agora que eu estou aqui nesse ambiente, já esperando por vocês, estou aqui na nossa escolinha, aqui no Arte Série, então eu espero que vocês estejam felizes também em viver aqui, olha só, na aula de hoje, na aula de hoje nós temos algo assim super legal, nós vamos continuar a nossa história maravilhosa do Jack, logo até o nome onde eu disse que a gente iria continuar, olha só, vamos ver o que aconteceu com o Jack quando ele voltou para casa, mas antes da gente ir para isso, a gente vai ainda também retomar a história desde o início, para a gente relembrar como que é a história do Jack, certo? E antes disso tudo, que vai ser a nossa faixa super legal, nós vamos iniciar cantando a nossa música de Hello! Então, comigo, todo mundo aqui na palma da mão, agora vamos dançar, vamos dançando, todo mundo, 1, 2, 3! Todo mundo agora, vamos lá, bater palma! Muito bem, certinho, vamos lá! E antes da gente já iniciar a nossa história do Jack, tem uma música que vocês me pediram, né? que a gente estava assim com muita saudade, porque a gente nunca mais cantou, então hoje nós iremos cantar a nossa música saudando o Mr. Sun! Olha que legal! Todo mundo comigo! oh Mr. Sun Sun! Oh Mr. Sun Sun! Oh Mr. Sun Sun, Mr. Golden Sun Hiding behind a tree Hiding behind a tree Hiding behind a tree Hiding behind a tree Oh Mr. Sun Sun, Mr. Golden Sun 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 Ok Agora, vamos para a história do Jack, certo? A história do Jack Ela inicia assim Once upon a time Era uma vez In a village Em um vilarejo Very small, muito pequeno Existia a boy There was a boy Havia um menino E o nome dele era Ah, eu não ouvi como é o nome dele De novo, como é o nome do menino Isso mesmo O nome dele era Jack Jack, e o Jack He lived with your mom Ele vivia com a mãe dele He man, na verdade Ele vivia com a mamãe dele E ele e a mãe dele tinham Três tesouros Certo? Na casa deles Apesar de eles serem Viver ali num vilarejo pequeno Mas eles tinham Three treasure Que são três tesouros O primeiro tesouro era Uma galinha de ouro O segundo Uma arpa de ouro De her E o terceiro era Uma mochila Uma bolsa cheia de ouro dentro Então eles tinham A bag of gold Era uma mochila de ouro A golden hand Que era a galinha de ouro E a golden harp E um que no caso Golden harp É a arpa de ouro E além disso Eles tinham Uma outra coisa Que não era de ouro Mas era muito importante Fazia parte já The family The Jack's family Da família do Jack Que era The call The call Que era uma vaquinha Ele tinha uma vaquinha leiteira Que dava leite ali E aí Essa era também Parte Já era praticamente Parte da família do Jack Certo? Num tanto Num dia Muito triste O sol nasceu assim Até triste Nesse dia Veio The giant Oh my gosh The giant Um gigante E esse gigante Ele apareceu Stole everything Ele roubou Tudo que tinha Naquelas casas Daquele do larejo E aí No dia que ele fez The stone O roubo Ele levou The gold harp A arpa de ouro The bag of gold A bolsa cheia de ouro E the hand gold Que era a galinha de ouro Certo? Muito triste isso Mas a mãe do Jack Ficou Oh my God Don't 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 Stuff my hands Não roube Não pegue minhas coisas E mesmo assim Ele levou Ela ficou muito triste Alguns dias foram se passando E ali cada vez As pessoas mais tristes Porque ele tinha carregado Tudo Aquele gigante malvado The bad giant O gigante mal E aí Chegou um momento Que não tinha mais dinheiro Money Não tinham mais foods Que eram alimentos Então a mãe do Jack Falou pro Jack Son Filho Você vai pegar essa vaquinha E você vai levar ela Você vai andar com ela Até você conseguir vender ela Tá? Venda pelo melhor preço Que você conseguir Porque é pra gente Poder comprar comida Comidas e roupas Pra gente poder viver E aí o Jack Pegou a vaquinha E começou a caminhar Andou muito Muito E no entanto Ele não conseguia vender E ele ficou Meu Deus Como é que eu vou botar Com essa vaquinha pra casa Eu não posso Eu tenho que vender Mas de repente Surgiu The heaven No céu The bluebird Uma ave E a ave Disse Olha só A ave Falou Ela falou Pro Jack Que ela sabia De uma pessoa Que gostaria de vender Que gostaria de comprar A vaquinha E aí o Jack Vamos Vamos atrás Dessa pessoa E aí a ave Produziu ele Até um velho senhor E o velho senhor Falou pra o Jack O seguinte Ele disse Que não tinha Nenhum dinheiro Pra comprar a vaca Mas o que ele tinha Era três feijões mágicos Ele disse Eu vou tirar Três feijões mágicos E o Jack olhou E Três feijões Por minha vaca Ele olhou assim E não acreditava Que aquilo era verdade Mas o velhinho insistiu The old man O homem velhinho Disse But they are magic Mas eles são mágicos E aí o Jack pensou E ele Oh Ok I'll take them You can have the call Eu lhe dou Você pode me dar ele Eu aceito Os feijões E você pode levar A vaquinha Certo? E aí é super feito Ele trocou a vaca Pelo feijão Certo? E aí Quando ele voltou Pra casa Ele decidiu Já super feliz Pensando que tinha feito Uma compra super justa Voltando pra casa Com os seus beans Com os seus feijões Gente Isso aqui é um feijão Pode não parecer Mas é um feijão E aí ele voltando Com os feijões Pra casa Super feliz Super feliz Super happy E aí a nossa história Diz o seguinte Quando Jack No call No call No money No food No call No money No food Repita comigo Call Call Money Money Food Food Call é vaca Sem vaca No call No money Sem dinheiro No food Sem comida Ela tava mostrando pra ele Que eles estavam agora Sem mais três coisas E aí Ela com muita raiva She Threw the beans Threw the window And onto the ground Ela pegou Os três feijões mágicos E jogou pela janela Lá no gramado Lá na grama Lá nos matinhos E aí o Jack Ficou muito triste Porque ele ficou Poxa Eu pensei que eu tava fazendo Algo certo Eu queria ir só fazendo Algo correto Later Depois Jack Put On his pajamas O Jack Colocou Seus pijamas And went To the bed Ele foi Para a cama That night Naquela noite He was Very sorry About the call Ele tava se sentindo Muito culpado Pela vaca Pela vaquinha E também Por the money And the food Pelo dinheiro E pela comida He knew That he hadn't Behaved Properly Ele sabia Que eles não tinham Nenhuma propriedade Não tinha nada Não tinha nenhuma Dessas três coisas E eles provavelmente Iriam passar fome E estavam sem comidas When he looked Through the window He saw the blue bird Looking at him Quando ele olhou Para a janela Ele viu The blue bird A ave azul Olhando para ele E aí The very next day No outro dia When Jack Wake up Quando Jack Acordou What a surprise Olha só Que surpresa Será Qual foi A surpresa Do Jack Quando ele olhou Quando ele Acordou Ele levantou Quem sabe Qual foi a surpresa Do Jack Eu quero que vocês Pensem na surpresa Do Jack Certo Vocês vão pensar Na surpresa Do Jack E vocês vão Criar um desenho Do que vocês acham Que ele tomou De surpresa Vocês vão fazer Um desenho Super bonito Com aquilo que vocês acham Que foi a surpresa Do Jack Certo Vocês vão Criar o desenho E colorir o desenho Ok Muito bonito Bem bonito Bem criativo Bem legal Certo Então crianças Hoje nós aprendemos Um pouco mais Sobre o Jack E o feijão mágico Os feijões mágicos E aí Eu espero que vocês Tenham gostado Porque vocês Estavam super ansiosos Para saber O que aconteceu Com o Jack Quando ele voltasse Para casa E aí Agora nós temos Mais uma surpresa Nós temos Mais uma coisa Que a gente Não sabe O que aconteceu E aí Vocês irão desenhar O que vocês pensam Que a surpresa Que o Jack teve Quando ele acordou O que será Que aconteceu O que aconteceu O que aconteceu Certo Sendo assim Minha gente A nossa aula Encerra aqui E hoje Estou super ansioso Para a nossa próxima aula Ok See you later Bye 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 Obrigado.